Tudo jóia aí, Felipe? Ô, louco! Ninguém avisou nada aqui, Bruno Henrique. Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu tô conversando aqui, távamos conversando sobre microfones, aquela coisa toda. Fui pego de surpresa, Bruno Henrique. Que beleza, mas tudo ótimo, viu? Tudo tranquilo. Segunda é meio assim, não é mesmo? É verdade, a gente começa um pouco, né, cabisbaixo, mas depois a gente entra no trilho, né, Felipe? Sem dúvida nenhuma, meu querido Bruno Henrique. O que importa é que hoje estamos recheados de matérias especiais aqui. Que bom. Muita coisa bacana e você não pode perder, tá certo, Bruno Henrique? Tá legal. Eu conto com a sua audiência, porque hoje nós vamos arrebentar aqui no Coisas da Gente. Valeu, bom trabalho. Até mais, viu, Felipe? Muito bem, meu querido Bruno Henrique. Olha só, pessoal, nós vamos falar vários assuntos aqui. Coisas da Gente tá imperdível hoje, tá certo? E eu quero começar com uma matéria que um tempo atrás, um desespero que aconteceu. A Lidiane e o Adriano, eles tinham um carrinho de churros. E aí, um incêndio queimou a única fonte de renda deles. O próprio carrinho. E aí, a luta foi grande. Mas, com a ajuda do nosso programa, eles conseguiram voltar a trabalhar. E você confere essa matéria agora. Olha só, pessoal, hoje a gente veio passar o dia aqui na praia para fazer uma série de reportagens especiais aí para vocês, para todos os telespectadores do Coisas da Gente. Passeando aqui no calçadão da praia de Praia Grande, olha só o que a gente encontrou aqui. Esse carrinho é um pouco familiar para vocês, né? Olha que bonito que ele tá. Lidiane e o Adriano estão ali trabalhando já. Plotagem que o Macedão deu aqui dos Minions. Prontinha, toda chique. Lidiane, venha me contar qual que é a sensação de poder estar trabalhando, de ver esse carrinho pronto depois de tudo que vocês passaram no final do ano passado. Nossa, tô muito feliz. Graças a Deus deu tudo certo. A gente voltou a trabalhar. Tá todo mundo muito feliz já. Agora é só trabalhar, voltar o que a gente fazia antes. E você, Adriano, como é que tá a sensação aí? É bom, né? A gente passou um período bem difícil, uma coisa que não tava planejada assim, mas agora a gente tá feliz, né? A gente tem que agradecer o programa de vocês lá no Macedão, né? Por terem ajudado a gente bastante, agradecer as empresas também que ajudaram a gente e, né, também correr atrás agora das vendas. Pra quem não lembra ou não conheceu a história desse casal, vamos relembrar um pouquinho o que foi que aconteceu com eles no ano passado. Em novembro de 2016, eles viram o carro de churros, que é a única fonte de renda da família e parte da casa em que eles moravam se transformaram em pó após um grande incêndio. O acidente começou quando Lidiane foi esquentar o óleo pra começar a produção. Ela entrou em casa pra fazer outras coisas e foi aí que o óleo superaqueceu e começou a estourar. As chamas se espalharam muito rápido e atingiram todo o revestimento do estofado do carro e também parte da cozinha e da sala da casa. A família, que estava no local no momento, acabou ficando presa pro lado de dentro e teve que fugir pulando o muro pros vizinhos. Depois de tudo isso, a filha mais velha do casal fez uma arrecadação online com o objetivo de ajudar nos custos da compra de uma nova van. Além disso, eles também foram ao nosso programa e o Macedão também ajudou a causa deles. Na época, a única coisa que faltava era a plotagem e o som para o carro. E é claro que nós conseguimos essa ajuda pra eles. Fafa, vocês trabalham com plotagem também? Trabalhamos com plotagem e personalização. O que você está fazendo aqui no nosso programa hoje? Nós, com muita alegria, e a gente tem que ser ser humano nessa hora, né? E nós vamos fazer aí a personalização, a plotagem total do veículo deles, pra que eles possam estar de novo na rua trabalhando. Eu só tenho a agradecer, né? É, que é claro, pode, Patinho. Meu Deus, sabe muito claro. E agora, eles estão fazendo o maior sucesso aqui no litoral. Aliás, já ficaram conhecidos por aqui como Churros Minions. Acho que você pode entender o porquê, né? Atenção, pessoal! É o carro do Churros que vai passando! Churros Minions! A criançada adora, principalmente por causa do carrinho, né? A criançada adora o Churros dos Minions, daí já tem clientes, bastante clientes fixes nossos já. Que não compram de outros, só o nosso carrinho do Churros dos Minions mesmo. Agora, a gente vai falar, como todo mundo fala, é só alegria. A gente tem que correr atrás, vamos correr atrás das vendas, né? O movimento aumenta bastante no final de semana. Nos dias de semana, são um pouco mais fracos, mas a gente tá aí. Estamos correndo atrás e firme, vamos conseguir. Pra encontrar eles por aqui, é muito fácil. Até o final da temporada, tem Churros garantido para todos os veranistas de Praia Grande. A gente trabalha a partir das quatro horas aqui. A gente tá aqui no Balneário do Praia Grande, no Flórida, no Riviera. E a partir das quatro horas, daí a gente fica até as dez, onze horas, a gente tá aqui. Daí a gente tem o Churros de Nutella, doce de leite e chocolate. E olha que quem vem até aqui e prova os Churros deles, não se arrepende não. Saboroso, muito gostoso. Pode comer que eu aprovo. Eu gostei. Dica pro pessoal de casa pra comer? Sim. Tá aí, uma matéria muito legal. A gente conseguiu ajudar essa família, família do Adriano aí, sensacional. Realmente muito bacana tudo isso que a gente conseguiu fazer. E é muito gratificante ver uma cena como essa, criançada comendo Churros lá na praia, não é mesmo? Aquela coisa toda maravilhosa. É isso que a gente gosta de fazer aqui. Cadê a criançada comendo Churros lá? Todo mundo se deliciando com Churros lá, Churros do Minion, que a gente ajudou. Foi sensacional, muito legal mesmo. É super gratificante. Vieram aqui, estavam desesperados, pegou fogo em tudo. E aí, pessoal, foi isso que aconteceu. Tá aí, ó, Cachorro Quente. Cachorro Quente não, Churros. Churros dos Minions. Tá, sensacional. Hein? Maravilhoso. Vem pra cá, olha só. Recadinho pra você que tá me assistindo aí, tá certo? Olha só, você não tá satisfeito com o seu sorriso? Quando você vai sorrir, você coloca a mão na frente da boca, tá infeliz? Vamos resolver aí já, porque a doutora Lissandra da Oralcim está aqui. Doutora, o negócio é o seguinte, 13 anos de Oralcim. 13 anos. 13 anos de Oralcim e a partir daí, quem ganha esse presente é sempre quem tá nos assistindo, o paciente da Oralcim. Pode dar um recado. Com certeza. É isso aí, Felipe. 13 anos da Oralcim, estamos comemorando esse mês de fevereiro. Então, você que tá nos assistindo vai se surpreender com o que a Oralcim preparou pra você nesse mês pra comemorar junto com a gente esse aniversário. É muito simples, basta você dar o primeiro passo e ligar no 0800 220 1202. Vou repetir, 0800 220 1202. Você vai se surpreender com o que a Oralcim preparou pra você dizer adeus definitivamente pra sua dentadura e ponte móvel e realizar o seu sonho de ter seus dentes fixos novamente através do tratamento com implantes dentários. Vamos comemorar com a gente esse mês de festa, esse mês de alegria, de felicidade, que o que a Oralcim quer é trazer a felicidade de volta pra você. É dar o teu sorriso novamente, restabelecer a sua função mastigatória. Ligue agora no 0800 220 1202 e venha renovar a sua história, reescrever a sua história através do tratamento com implantes dentários e voltar a ter seus dentes fixos novamente. É importante mesmo que as pessoas liguem mesmo, porque realmente é isso que ela falou. O presente é pra você que tá nos assistindo. Muitas vezes você tem receio de dentista, lá tem o sistema de sedação. É muito importante que você ligue e faça seu agendamento. 0800 220 1202. Oralcim número 1 em implantes em todo o país. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Olha só, um assunto agora que tá mexendo com as redes sociais. Na semana passada nós mostramos aqui no programa um caso bastante inusitado. A dona Carla, ela é dona do Benedito. Vocês lembram o que é o Benedito? Produção, a gente tem imagem aí do Benedito, hein? O príncipe Benedito é o sapo, é? Isso mesmo. Pois é, a dona Carla é apaixonada pelo bichinho. Mas hoje nós temos uma história bastante comovente pra contar. Um cãozinho foi salvo das ruas, com muita dificuldade. E aí, o Tony, o cachorro é o Tony, tá certo? E o Jefferson tá aqui. Vamos conversar com ele? Jefferson, seja muito bem-vindo aqui. Jefferson, o que que aconteceu? Esse é o Tony? Esse é o Tony. Esse é o Tony. E aí me conta o que aconteceu. Ele tem um ano e meio. Isso. Foi resgatado lá em Almirante Tamandaré. Você é de Almirante Tamandaré? Não, agora não. Agora eu moro em Colombo. Se mudaram. Você e o Tony foram se mudando de Almirante. Exatamente. Conta um pouco da história. Como é que você encontrou esse cão? Esse cachorro, eu tava voltando da minha casa. Eu tinha que passar por um local. E era um riozinho, né? E dentro desse... Na beirada desse rio tinha uma caixa de usupor. Ele tava dentro. Ele tinha uns 20 dias de vida, mais ou menos. Eu vi, eu já tinha a Céssio Galego. Eu falei, não vou deixar esse cachorro aqui na rua, né? Acabei pegando ele. Fiz todo o processo de vacinas, enfim. Aí, em setembro, eu descobri que ele tinha uma doença. Chamada de xante portocêmico. Que é no fígado. Exatamente. Essa veia, esse problema faz com que, em vez de haver a filtração de uma determinada veia, duas ou três, tá indo direto pra corrente neural. Então, isso causa muitos problemas. Inclusive, o problema dele, muito forte, é a questão de convulsão, cegueira. Ele anda em círculos. E ele acaba perdendo toda aquela estabilidade que ele deveria ter como um cachorro normal. Até por isso, pela gravidade do assunto, a gente não pôde trazer o Tony aqui em nossos estúdios. Mas, Jefferson, tem uma cirurgia que é possível fazer, é isso? Sim. Pra ser feita essa cirurgia, primeiro de tudo, tem que ser feito alguns exames. Alguns, não. Muitos exames. Esses exames é pra definir exatamente onde tá essa veia. E fora essa doença, foi constatado que pode existir mais alguma coisa. Um problema neural. Legal, porque de uma semana pra cá, ele foi perdendo os movimentos, ele não anda. Ele depende de mim pra que eu pegue ele pra ele fazer as necessidades, pra dar água, pra dar comida. Então, a situação, infelizmente, ela tá se agravando um pouco mais. Então, eu comecei essa campanha, porque a hora que bate desespero, pra mim, ele é minha vida, né? Então, ele é agora como que ele tá. Ele já não consegue andar, ele depende de mim pra comida, pra água. Ele tá assim hoje? Sim. Ele fica deitado, mas faz um tempo? Ele fica deitado, senão eu fico com ele no colo e o bichinho tá com 26, 27 quilos, né? Então, não tem como... Inclusive, eu não trouxe ele por causa dessa situação. E essa cirurgia resolveria totalmente o problema? Resolveria porque é assim, o que que acontece? A cirurgia tradicional seria feito o quê? Isolamento dessa veia e a circulação novamente do sangue. Só que o que que acontece? Existe uma coisa chamada encefalopatia hepática, que é o quê? O fígado, por alguma circunstância, diminuiu o tamanho. Então, imagine uma bexiga que ela recebe 500 ml de água e do nada é colocado 1000 ml de água. O que que vai acontecer com ela? Ela vai estourar, ele entra em choque e pode entrar em óbito em questão de horas. Então, pra ser feito essa cirurgia, precisa-se de um estudo pra saber exatamente o que tá acontecendo, pra ver qual que é o problema neural, pra que seja achado uma situação em que dê tudo certo e que possa ser feito um procedimento de cirurgia ou outro. O Tony volta a ficar assim? Volta a ficar assim. Aquele ali é o galego, né? Então, você pode ver que ele era bem gordão, brincalhão e hoje ele tá, infelizmente, bem debilitado. Além disso, o que que o Tony precisa? Tem que fazer alguns exames, é isso? Isso. Ele, hoje, inclusive, ele vai fazer um exame, ele vai fazer um tração de Doppler, que é um tração colorido. Fora isso, provavelmente vem a ressonância magnética, vem uma outra ecografia interna. Fora esses detalhes, pra que ele possa voltar a andar, ele precisará fazer sessões de fisioterapia, hidroterapia, acupultura. E fora todos esses detalhes, eu tenho gastos com medicamentos como metronidazol, lactulona. Infelizmente, ele vai começar a usar a fraldinha, que eu não queria que ele usasse, né? E a ração, que é uma ração que custa em torno de R$ 315,10 quilos. E eu dou essa ração em torno de 14 quilos por mês. E eu falo assim, hoje, a parte da minha vida é dele. Eu ouvi muito comentário dizendo o seguinte, por que que isso não é eutanásia, esse animal, não faz uma eutanásia? Só que, assim, eu não vou fazer isso com ele. Eu vou até o final, até a hora que eu aguentar, até a hora que eu tiver a força. Vamos colocar a imagem na tela do atual estado do Tony, por favor, que ele tá aí. Ele não se mexe mais, esse é o Tony, e ele precisa dessa série de ajudas. Então, tá aí, se você quiser, ou também tiver uma clínica que possa ajudar, as doações estão na tela. Caso contrário, você pode entrar em contato também com a nossa produção, caso tenha alguma clínica, algum PET que possa ajudar com os exames, enfim. Essa é a situação atual do Tony. Ele tava um cachorro brincalhão, um cachorro muito feliz, mas tem essa doença que é gravíssima e precisa, de fato, aí, da sua ajuda. Tá certo? Então tá aqui o Jefferson, adotou o Tony, em Almirante da Mandaré, hoje vive em Colombo, e ele quer muito ajudar. Tá correndo atrás pra ajudar o seu melhor amigo, né? Graças a Deus eu consegui um médico muito bom, ele não tá me cobrando honorários, né? Só que, como existe toda a medicina, existe o clínico geral, existe o especialista. Então, ele tá me direcionando por esses caminhos, eu tô conseguindo reduzir esses custos, tem pessoas que estão me ajudando, mas eu falo assim, não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, tava no livro, todo mundo fazia. Então, eu só tenho a agradecer quem puder realmente me ajudar, quem puder ajudar compartilhando ou de qualquer outra forma, eu sou muito agradecido. E uma questão também, quem quiser ir na minha casa conhecer ele, vai ser muito bem-vindo. É uma coisa que mexeu comigo e é a minha vida, eu falo assim, não é questão de raça, e sim é uma vida. Sem dúvida nenhuma. E a gente tá aí junto nessa batalha e logo a gente vai conseguir essa cirurgia e tudo que o Tony precisa, pra você voltar aqui com ele, daí, andando, brincando. Fechou? Jefferson, muito obrigado pela presença. Olha só, daqui a pouco tem o Café do Macedão, hein? O Café do Macedão. Hoje eu fui conhecer a família do Arthur, ele fez uma promoção nas redes sociais, chamou todo mundo, e já, já a gente vai conversar com o Arthur. Se você quiser que o Macedão vá na sua casa, pode mandar lá no nosso Facebook, que é o Coisas da Gente, tá certo? Já, já você vai conferir. O homem... Volta pra cá, volta pra cá, certo? O homem até dançou a xé. Essa tá imperdível. Mas olha só, você passou o final de semana, vou descansar esse final de semana, e hoje você tá mais cansado do que não sei o quê. Elinho! Como você tá, meu irmão? Como está, meu querido Elinho? Tudo bem? Tudo na paz? Elinho, tem gente que hoje mesmo, chegou um colaborador nosso aqui, chegou e falou, mas rapaz, passei o final de semana deitado, descansando, e hoje parece que eu passei de pé. Isso é colchão ruim, Elinho? É colchão pior do que ruim, né? É lá, mano. Muito boa tarde, Felipe. Muito boa tarde pra você de casa. Nós vamos falar de terapia magnética e cointrevermelho longo. Antes, porém, Felipe, uma das coisas que me chamou a atenção ali agora, com relação à história do cachorrinho ali, do Tome... Tome. 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 Tome, né? Não é o Tome, não. Não é o Tome, não. É o Tome, né? É o Tome. É o Tome. Os benefícios da terapia magnética, do infravermelho longo, é muito bom pra questão de ativar a circulação. Eu quero doar um colchãozinho, um colchãozinho de cachorro, entendeu? Pra cachorrinho, e que ele é todo terapêutico, magnético, com infravermelho longo, que inclusive vai fazer muito bem, porque ele tá passando muito tempo deitado, e isso vai ativar a circulação dele. Se nós fôssemos falar aqui dos benefícios da terapia magnética, do infravermelho, pra ativar a circulação, principalmente quem passa muito tempo deitado, a gente ficaria a tarde toda. Então, pode contar comigo, com a Nipon Brasil. Nós vamos doar um colchãozinho terapêutico, magnético, com infravermelho longo pro cãozinho, tá bom? Sensacional. Olha, o Elinho é nosso parceiro aqui. O produto dele é indiscutível a qualidade. Quem usa, não troca por nada. Se você pesquisar, você vai usar o Nipon e vai saber do que a gente tá falando. Você dorme melhor, você descansa de verdade. Enquanto você tá descansando, o Nipon tá trabalhando por você. Então, Elinho, eu quero fazer um negócio no WhatsApp aqui, ó. 99746-0000. Os cinco primeiros que mandarem mensagem agora e adquirirem o colchão, você se vira que vai ter que dar um brinde. Muito bem. Ó, mês de fevereiro é mês de aniversário da Nipon Brasil. Inclusive, tem imagens aí também, que eu mandei hoje pra cá. Nós temos acessórios também. Aquele encosto pra banco de carro, todo com vibromassagem, com energia quântica, com infravermelho. Olha lá que bacana, pros taxistas, caminhoneiros, motorista de ônibus, a esteira pra colocar no sofá, na cama, deitar. Aquilo ali é infravermelho, infra-red. Olha lá que bacana, né? Isso aí é maravilhosíssimo. Não é só os colchões magnéticos. Toda a linha na área de sistema de vibromassagem. Tem o sistema também, o vibromassagem. Esse aí, ó, com infravermelho também, pra massagear as pernas, as costas, os pés. É maravilhoso. Tudo isso aí em preço promocional na Nipon Brasil. A nossa loja, olha, palmilha magnética, isso é maravilhoso pra ativar a circulação, né? E nós estamos com a promoção especial mês de aniversário na Nipon Brasil. Colchão até, olha só, preste bem atenção, do showroom, a amostra lá do showroom, até 50% de desconto. Nós temos lindas cabeceiras, travesseiros, a parte base box, box, baú. Ninguém cobre os preços da Nipon Brasil. Claro, sem mexer na qualidade. E a qualidade da Nipon Brasil, ninguém tem a qualidade que nós temos, né? Magnético, infravermelho, com sistema de vibromassagem, energia quântica. Tá em casa perguntando, forma de pagamento? Cartão, cheque, boleto, à vista, com entrada, sem entrada. As primeiras cinco pessoas que mandar agora um WhatsApp, tá ali, ó, 99746, o resto é zero. 997460000, né? E ali do ladinho tá o telefone da nossa loja. Mas o WhatsApp já respondeu agora, vai ter um brinde especial. Mas manda um WhatsApp agora, comprou, ganhou. Então, comprou, ganhou um brinde especial. E ainda sem contar que você pode ganhar até 50% de desconto lá do showroom. Mas tem que ligar agora, porque é só as cinco primeiras ligações. E o brinde é bom, viu? Não é aqueles brindes que você chega lá, brinde ruim, não. Vai comprar o colchão, vai ganhar brinde bacana. Porque o Alinho sabe trabalhar e é um colchão que você merece. Você merece junto com a sua família. Vai tá brinde. Então mande agora a mensagem, 997460000. Nipom Brasil. Quem dorme bem, vive melhor. Muito bem, meu querido Elinho. E aí, que legal que já começou também a ajuda pro pequeno Tony, o cãozinho Tony. Olha só, hoje no quadro Macedão, no café do Macedão, eu fui conhecer a família Potusk. Além de tomar um café muito gostoso, tive o prazer de conhecer um pouco mais sobre essa história. De turma bastante animada, tá certo? Então, confira agora como foi esse encontro. Eu tenho certeza que você vai adorar. Pode rodar. Bom pessoal, mais um café com o Macedão e dessa vez o escolhido foi Arthur, que está aqui ao meu lado. Arthur, Arthur, me cumprimei com a meia hora. Arthur, me diga uma coisa. Faz tempo que você está entrando em contato com a nossa produção, hein? Faz tempo que eu estou entrando em contato, queria participar do X-Lombada, mas infelizmente o quadro já acabou, né? Disseram que acabou. Mas, me conta, o que você faz, Arthur? Bom, atualmente vou sair da Força Aérea. Você vai na Força Aérea? É, já deu o meu tempo lá. O que você faz lá? Trabalho no hotel de trânsito. E daí há quatro anos você pode ficar? Quatro anos você pode ficar com o S2, né? Eu não consegui subir o cargo lá. Aí infelizmente vou ter que sair, mas agora já está no pente aí, alfaiate. Ju, o negócio é o seguinte, você é casada com esse oficial, quase oficial? É, estou casada, vai fazer um ano agora em abril. Onde vocês se conheceram? Na creche da mãe dele. Meu Deus do céu. Eu fui trabalhar lá e acabou que a gente... Você estando em cima das funcionárias da mãe é isso, né? Claro que não, eu estava limpando o chão, eu estava limpando o chão. Ai, meu Deus do céu. Ela olhou, brilhou, olhou, ela falou aqui, eu sei que eu vou casar. Foi a primeira vista? Foi a primeira vista. Foi mesmo, Ju. Foi, aham. E aí, como é que foi? Ah, desde o teu a gente está aí, junto. Quanto tempo isso? Já vai fazer três anos que a gente está aqui. Casado? Casado no papel um ano. Um ano. E aí, Arthur, é gente boa como agregado da família aí, Gabriel? Bastante. Gosta dele? Quantos anos tem? Tem 14. Tem 14? Uhum. Já sabe o que vai fazer, não? Ainda não. Vai seguir a carreira do pai, não? Provavelmente. É? Gosto muito. Gosto? Gosto. Já dá uma lidada com o troço, não? Ainda não, vou aprender. Vai aprender? Muito bem, pessoal. Vamos entender, então, qual que é o centro dessa família de trabalho. Ele já deu uma dica, que é o alfaiate. E vamos conversar com o pai de tudo isso aqui. E o que comanda é o alfaiate. Silvio, você é alfaiate, cara? Sou alfaiate. Agora me diga, em 2017, a profissão está com tudo ainda? Está. Pelo fato que não temos poucas pessoas que saibam fazer essa profissão, né? Ninguém mais quer, ninguém mais opta para ter um ofício desse, entendeu? E a Simone trabalha com isso também? Não, eu sou servidora pública. Servidora pública. É fã. Por isso que eu trabalho em escola. Trabalha com escola? Isso. E esse que está ao meu lado aqui é o Murilo, cara. Estava se divertindo. Murilo, olha aqui. Está gostoso esse presunto? Caiu a mortadela agora. Esse é dos meus. Aí sim, cara. O X-lombada ia ser pouco para ele. Esse é o X-lombadinho aqui. Já ia dar certo. Gosto. Está bom? E esse é de vocês, senhora? É, esse é nosso também. É o Gabriel e o Murilo. E me diga uma coisa, cara. Por que o Coisas da Gente? Quando você começou a assistir? Faz tempo. Eu estava no quartel, estava sem fazer nada. Daí vi um cara comendo lá, sentado num programa. Estava passando os canais da TV. Aí eu vi um cara comendo na TV. Aí estava lá embaixo até o jeitinho assim, coma todo, tipo, coma todo, X-lombada e ganha até 2 mil reais. Aí eu falei, olha, isso é interessante, hein? Aí pá, comecei a olhar dele e ele falou assim, não, manda aqui no nosso WhatsApp, aqui, manda. Ele que é? Quem que falou, né? Eu, no caso. Quem que está lá, né? Quem está com uma centinha em cima do, do, da bancadinha lá? Você, né? Eu acompanhei até todas as lives que você faz antes do programa lá. Eu mando lá pra você, daí você, teve um dia que você estava colocando o microfone aqui, você falou assim, e aí, Arthur, daí eu, falou meu nome. Daí já, aí já gostei da coisa, daí já mandei mensagem pra todo mundo. Fiz a campanha no Facebook lá pra você me levar pro X-lombada. Aí você mandou lá, pô, parceiro, infelizmente já acabou esse quadro. Aí eu já postei logo embaixo lá, então me leva pro Café da Manhã com o Macedão. O que que você mais gosta do nosso programa? Cricininha? E aí, João? Deixa ele assistir, não? Como é que é? Ele assiste, ela não vê, né? Que é. E você, antes dessa carreira no exército, nas forças aéreas, né, assim, eu fiquei sabendo que você dançava Xé também, cara. Dançava e danço, né? Dança Xé. Você dança Xé. Pra quem que você dança Xé? Pra Dança Xé. Às vezes pra ela, no momento lá e tal. Ah, mas então não seja por isso. Nossa edição vai colocar um Axé pra você e você vai dançar agora aqui. Aqui, aqui? Levanta aqui. Ô louco, bicho. Se você precisar de espaço, eu vou vir até mais pra cá. Mas aí, como é que dança? Não sei, rapaz. Você que dança Xé, não sou eu. Não, tá tocando a música já, rapaz. Tá tocando, vai. Qual que música que você quer? Não sei. Escolhe uma que vai tocar lá. Pode ser Dança da mãozinha. Dança da mãozinha, vai. E ele dança mesmo, Axé, cara. Axé que era minha amiga. Ó, essa é da Seução. Essa é mais pra Jô. Repare o tempo, eu quero dançar na cabeça. Vale pro lado, vale pro lado. Que dança, hein, Axé. Sensacional, pessoal. Gostou do Café da Manhã, Arthur? Adorei. Gostou? Adorei. Indico o Café da Manhã pra tudo? Eu indico o Café pra todo mundo. Só que vocês têm que fazer uma propaganda lá no Facebook. Ele só ajuda bastante. É, senão é difícil, né? É difícil. Arthur, faz tempo que tá querendo participar, a gente recebe bastante mensagem. Mas não vale a pena desistir, porque hoje estamos aqui, né? Claro, com certeza. Tá gostoso esse negócio? Tá demais. Vamos comer mais, então? Vamos parar de gravar? Claro. Muito bem, pessoal. Esse foi o Café da Manhã com Macedão, com Axé, com Arthur, com toda a família. E a gente agradece muito. Obrigado a todo mundo. Valeu, turma? Obrigado. E o tchau pra turma lá. Vamos comer. Valeu? Tchau. Grande, Arthur. Deu um verdadeiro show, olha só. Se quiser tomar um café com Macedão, pode entrar lá no nosso Facebook e adiciona a gente. Manda mensagem, porque tem bastante gente querendo também. Mas dá certo, viu? O Arthur insistiu e eu fui lá. Daqui a pouco vamos falar do aumento da tarefa. A tarefa de ônibus mais cara do país, pelo amor de Deus. Mas antes disso, um recado muito especial. Tá certo? Recado que já foi dado por grandes apresentadores. Agora eu quero falar. E tenho prazer de falar dessa novidade muito boa, que vai estar aqui a partir de hoje em nossos estúdios, em nosso programa e na sua casa, tá certo? Porque é boa pra sua saúde. E com um sabor inconfundível. É claro que é saudável e muito saboroso. Eu só posso estar falando do melão rei. É isso mesmo. Só o melão tem uma tarda que garante o sabor e a doçura da fruta. Além disso, o melão rei está sempre maduro, porque ele é colhido no dia certo. A colheita do melão rei atende a um rigoroso sistema de qualidade. Só colhe fruta bacana. Olha isso aí. Enche a tela pro pessoal ver essa colheita. Olha que coisa mais gostosa. Esse é o melão rei, tá certo? E ele só faz essa colheita quando estiver bem madurinho. Então você já sabe. Viu a redinha? Viu a faixa que garante o sabor? Aí, meu amigo, esse é o selinho. Esse é o melão rei. É, tá aí, ó. Esse é o selo. Você vai ver agora na sua tela. Tem o selo, meu amigo? Pode levar pra sua casa. Que é docinho, é saboroso. É o melão rei. Você pode comprar tranquilo. Tem a garantia de uma fruta doce e saudável. Então vá agora até os melhores supermercados, sacolões, e leve pra sua casa o sabor incomparável. Só o melão rei tem a majestade do sabor. Pode levar pra sua família. Pode fazer. Olha só, depois a gente vai ensinar a fazer essas bolinhas que é bacana pra caramba. Quer levar uma vida mais gostosa e saudável? Conte com quem mais entende de fruta. Itaueira, com o melão rei. A majestade do sabor. Sempre a sua mesa. Fechou? Ô, você que tá me assistindo aí, na sua empresa, quando você vai trabalhar, tem a turma que quer puxar o tapetinho, aquela turma que te abraça na frente e daí quando... Amarildo, vem pra cá. Vem pra cá. Trava aí, Rafa, pega, abre o negócio. Sabe na empresa, quando você chega, você chega, o cara encontra na empresa. Ô, Amarildo, como é que tá? Tudo bem? Não sei o quê, tal. O meu marido vai passando pra trás, assim? Isso tem pra caramba. Isso tem pra caramba. Amizade na empresa tem que cuidar, que às vezes é assim. E às vezes, meu amigo... Aliás, falando em amizade, tem um vídeo que eu adoro relembrar que representa bastante aquele amigo falso na empresa. Pode soltar o vídeo aí. É tipo isso que acontece na empresa. Só que é de uma outra forma. Esse representa de verdade. Você tá ali fazendo o diferencial na empresa, o cara vem e dá um chute nas tuas costas. É mais ou menos isso, viu? É mais ou menos isso que acontece. O cara tá tranquilo. E aí, vem um pé nas costas, você nem sabe de onde veio. Pois bem, pessoal. Então, meus amigos, se liguem. Se liguem, viu? Aqui na Band a gente tem história. O pessoal é uma verdadeira família. Que eu saiba, não tem nenhum amigo da onça, viu? Mas nem sempre é assim. Tá cheio de urubu por aí, querendo derrubar o amigão e tomar o lugar na empresa. Pra você aprender a se defender disso aí, da falsidade dessa turma da pesada, vamos conversar com a Janete Knapp. Eu acho que acertei. Janete. Knapp. Muito bem. Já não derrubei o sobrenome. Não. Mas o assunto é, primeiro, quando você entra numa empresa, você precisa se preocupar com o amigo falso ou não? Você tem que entrar tranquilo. Antes disso, pode mandar sua mensagem também pro Macedão através do nosso ats 992529989. 992529989. Eu conto sua história aí. Se tiver algum problema na empresa de amigo falso, pode contar. Mas vamos lá. Comecei hoje na empresa. O centro começa a detectar os falsos ou não? Começa tranquilo. Não, acho que não. Começa tranquilo. Porque senão vira uma paranoia. Você já entra preocupado com o que vai acontecer. Eu acho que entra com calma, entra com tranquilidade. E na medida que o tempo vai passando, aí você vai identificando. Você começa a perceber através de alguns sinais que essas pessoas manifestam. Amigos falsos. Muito bem. Olha só. Com relação aos amigos falsos. Está ali dentro do trabalho. O que a gente pode falar? Como é que se identifica um amigo falso? Um colega, né? Vamos dizer, de trabalho. Aos pouquinhos, eles acabam trazendo alguns sinais que a gente consegue perceber. Eles são extremamente observadores. Eles são manipuladores. Então, eles procuram identificar o teu ponto fraco, o teu ponto frágil, ou alguma vulnerabilidade. E vão por esse caminho. Então, são pessoas que te observam de uma certa forma. E fazem comentários ou fazem observações que têm a ver com essa observação. São pessoas que julgam muito as pessoas. São manipuladores. São pessoas extremamente sedutoras e manipuladoras. Quando você começa a perceber que tem um amigo ali que começa a julgar outras pessoas. Fala mal de um amigo. Fala mal de alguém. E já fica com um pouco atrás da oelha. Já começa a observar. Já começa... Já acende uma luzinha ali para você ficar atento. Muito bem. O amigo falso, ele pode te tirar da empresa mesmo? Essa falso, no final, o bem vence na empresa ou não? Depende. Ele... Se ele for... Como eu falei, ele é manipulador. Ele é esperto. Ele não deixa de ser uma pessoa inteligente. Então, se você não souber se precaver, pode sim. Pode puxar teu tapete, criar uma situação. Normalmente, o amigo falso, o que ele quer? Ele quer se proteger de uma frustração. Ele quer se proteger de uma... Até de uma incompetência ou de alguma coisa que ele percebe que não tem. Ele coloca o foco em outra pessoa. E não colocar o foco em outra pessoa, dependendo dessa pessoa, se ela não tem uma inteligência emocional para saber se defender ou para saber achar o momento certo de poder trazer com clareza ali essas questões, ele pode se tornar, entre aspas, o algoce. Ser percebido como algoce. Muito bem. Olha só, o pessoal já está mandando mensagem. Maurício do Aú. Macedão, entrei em uma furada. Fui contratado por uma indicação e o cara se fez de meu amigo. Depois de um tempo, desconfiei que ele falava mal de mim. Não deu outra. Que raiva que eu fiquei. Mariana do Boqueirão. Nem me fala. Já sofri com um desses. Julieta, lá de Ponta Grossa. O que eu faço quando dou de cara com alguém assim? Morro de melo. Trabalho em um salão e mulher é complicado. Você é. E aí, como é que a pessoa deve agir? Você deve fingir que nada está acontecendo? Você chega, conversa. Como é que você toma uma atitude numa situação dessa? Eu acho que você tem que conversar. Acho que o diálogo... Com o falso mesmo. Com o falso mesmo. Chega e fala, cara, senta aqui. É, mas, quer dizer, tenha seus cuidados. O importante é você se precaver com dados e informações. Então, ele é manipulador. Ele vai tentar ganhar alguma coisa com isso. Então, se precaver com dados, tenha certeza das informações, vai atrás. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é tentar conversar com essa pessoa. O diálogo, acho que é sempre a melhor solução. É uma das melhores soluções. Mas falar o quê, por exemplo? O que eu falo? Cara, você está falando mal de mim? Vai ficar ruim? Como é que é? Eu acho que eu ponho aí mesmo. Olha, acho que a nossa amizade é que a gente trabalha, nós sabemos juntos. Nós temos pelo menos oito horas, normalmente, de trabalho juntos. É importante que haja uma transparência. Me sinto na liberdade de conversar com você. Porque eu escutei alguma coisa que não estou tranquilo, não estou bem, está me deixando angustiado. Tenta por esse caminho. Se não der certo, aí conversa. Aí vai para outras vias. Conversa com a tua chefia, com o profissional de recursos humanos para tentar resolver de uma forma mais institucional. Tem casos que vale a pena chegar para subir para a direção, esse caso. Tem casos que vale a pena. Tem casos, tem as puxadas de tarpetes. Até porque isso ele traz uma doença organizacional que a gente chama de acordo mórbido. Então, o que é o acordo mórbido? Quando as pessoas, na tua frente, dizem uma coisa, ou até concordo com você por questões políticas ou para ter uma boa figura dentro da organização, mas por trás começam a minar. Aí acabam minando os projetos, acabam minando as soluções da empresa. A empresa é quem perde a empresa, quem perde é a equipe toda. Na verdade, o amigo falso, ele prejudica não só o colega, mas a empresa como um todo. Como um todo. E uma hora essa falsidade cai por terra. Às vezes demora um pouquinho, mas uma hora ela acaba caindo por terra. Então, ela tem que ser uma estratégia corporativa, ela tem que ser uma preocupação não só de quem está como funcionário, como empregado na empresa, mas também uma preocupação corporativa. A Tatiana, aqui do Novo Mundo, falou justamente isso, que já tentou conversar. E não deu certo. Então, o caso é levar acima mesmo a empresa, aos gestores. Leva acima, leva aos gestores ou aos profissionais de RH, que eles têm que estar preparados para poder trabalhar com as situações. É bastante comum, infelizmente. Por isso que eu acho que vão ter vários depoimentos ali, que é muito difícil uma organização que não tenha, pelo menos, um pouquinho disso. Está aqui. Eu entrei bem quietinha no meu emprego e quando fui me destacando, puxaram o meu tapete. Até disseram que eu havia roubado coisas do estoque. Ela não quis se identificar. Mas a questão é o seguinte. Quando você está há muito tempo na empresa e outra pessoa passa por você e, às vezes, ganha uma promoção, um aumento, isso gera também um pouco aquela raivinha interna, um conflito dentro da empresa? Como é que é administrar uma situação pensando no outro lado da coisa também? Gera sim. Por isso que eu digo que é uma preocupação corporativa essa. Tem que ser feito um preparo institucional dentro das organizações, porque tem que estar bem claro, porque uma pessoa promovida tem que ser, a entrega das pessoas tem que ser posicionada por meio de feedbacks, ou seja, tem várias situações, tem até uma, em sala de aula com os meus alunos, eu sempre trago a história do abacaxi, que é uma parábola que tem um menino, um funcionário que vem e pergunta para a chefia, ele está há quatro anos na empresa, entra um segundo com menos tempo de casa, esse segundo acaba sendo promovido. Aí o primeiro chega e pergunta, chefe, por que eu não fui promovido? É injusto, eu estou aqui há quatro anos na empresa, há mais tempo, me dedico, nunca falto, entrou essa segunda pessoa e em pouco tempo já foi promovido. Aí o chefe pega e fala, espera um pouquinho, vamos resolver isso depois, eu tenho uma questão para resolver, nós batemos umas metas, quero comemorar, eu quero comemorar uma fruta com um abacaxi, você pode fazer um favor para mim? Você vai ali, vê se tem alguns abacaxis na esquina para a gente comemorar, depois a gente conversa, você merece toda a minha atenção. Ok, ele foi, voltou, o chefe tem abacaxi. Ok, espera aqui um pouquinho, aí chega o segundo, ele chama o segundo e faz o mesmo pedido, você pode ir até a esquina, eu quero fazer uma comemoração à tarde, preciso de um abacaxi, você pode verificar se tem abacaxi? Aí esse segundo vai e retorna. Sim, tem abacaxi, mas eu não recomendo a compra do abacaxi, porque ele está ácido, está verde, tem pessoas que têm alergia, em compensação tem o mamão, tem a laranja, a melancia está no preço ótimo, a manga está bem madurinha, já fiz até um orçamento e pedi para que seja faturado no final do mês. Então é enxergar a maneira de forma mais ampla, não aquele que só vê aquilo e responde aquilo e muitas vezes as coisas... Isso, e demonstrar isso para esse funcionário, porque às vezes a pessoa que se comporta de uma maneira falsa, o que é o manipulador, o puxador de tapete, às vezes é imaturidade até, nem sempre ele faz isso por maldade, faz por imaturidade e cabe a empresa transformar essa pessoa a crescer, que é um programa de desenvolvimento corporativo para resgatar essas pessoas, acho que demissão é o último caso, a primeira coisa é tentar resgatar e é um programa corporativo. Muito bem, Janete, queria agradecer muito a sua presença aqui em nossos estudos para justamente a gente conversar sobre esse assunto. Pode ir por aí. Olha só, pessoal, daqui a pouco eu quero falar do aumento do ônibus, tá certo? É o ônibus mais caro do Brasil. Já já a gente vai falar desse assunto, eu vou para um rápido intervalo comercial, na sequência a gente vai abordar esse assunto. O Curitibano está indignado, a capital mais cara do Brasil com ônibus, vai melhorar alguma coisa? Já já a gente volta, é o Coisas da Gente, não saia daí. Estamos de volta, esse é o Coisas da Gente, chegou a hora de amargar o bolso do cidadão. A partir de hoje, as passagens em Curitiba estão custando R$ 4,25, pessoal. Vocês sabem que hoje Curitiba se tornou a capital brasileira com a tarefa mais cara do país? É, e com um aumento que na verdade não foi pouquinho não, viu? Pulou de R$ 3,70 para R$ 4,25, é, pessoal. Aí a gestão coloca a culpa na gestão passada e assim fica o jogo de empurra, né? É, empurra para o lado, empurra para o outro. Enquanto isso, você trabalhador hoje vai pegar um ônibuzinho, que normalmente o trabalhador pega mais de um ônibus, né? Que faz ali uma conexão que muitas vezes tem que descer de um ponto para pagar outra passagem que custa R$ 4,25. E aí você, meu amigo, vai gastando dinheiro. A qualidade do transporte está valendo R$ 4,25. Você que pega todo dia o ônibus. Está gostoso o ônibus? Está confortável? Você chega à vontade, hein? Está tranquilo? R$ 4,25 está valendo a pena, hein? Aí eu pergunto para você, que paga seus impostos, que culpa você tem desse jogo de empurra das gestões? Tem alguma? Eu confesso que eu não me sinto culpado pelas más gestões. Inclusive, eu pago meus impostos em dia. E qualquer coisa que você compra, você está pagando imposto, viu? Inclusive, você vai e compra uma pasta de dente, você está pagando um baita de um imposto. E aí fica essa questão. Reintegração, né? Fizeram uma ou outra, mas no geral, não fizeram. E aí, tudo isso continua como está. Eu quero conversar com o Dalton Bergana sobre esse assunto. Dalton, já está na linha? Muito boa tarde, Macedão. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Bandeirantes. Do programa Coisa, da gente que nos honra com essa audiência que não para de crescer, Macedão. Muito bem, Dalton. O pessoal está honrando com a audiência, mas está pé da vida, viu? E o R$ 4,25 é o ônibus mais caro do país. Já pegou o teu hoje, Dalton? Olha, Macedão, não só um, como dois, viu? O pessoal fala muito, atualmente, estimulam que a população utilize esse transporte coletivo, mas isso não acontece de fato, viu, Macedão? Como é que o trabalhador vai pegar, vai optar por esse transporte, se ele é tão caro, Macedão? E aí fica difícil. As ruas congestionadas e o pessoal está na bronca, Macedão. É, está na bronca e não está pouco na bronca, viu? R$ 4,25 é um verdadeiro absurdo. Foi exatamente o que você falou, Bergana. Você vai pegar R$ 4,25 um ônibus, tá? Vamos lá, vamos colocar quatro ônibus. Dá mais de 30 pilas por dia. Soma isso por mês, quem pega 22 ônibus. Soma aí, produção, 22 ônibus, quase 30 por dia. Hein? Vamos aí, pega o celular, produção, agiliza, me ajuda. Computador tem calculadora também hoje em dia, não é só no celular. Hein? Quatro ônibus. Quatro ônibus, R$ 4,25. Eu vou ajudar a produção a fazer. Vamos lá. R$ 4,25 vezes 4, tá? 17, é isso mesmo? Muito bem, olha só. R$ 4,25 vezes 4 ônibus. R$ 17,00 por dia, vezes 22, produção. Estão fazendo no lápis lá, eu vou fazer no mesmo. Vamos lá, que aqui tem calculadora também. R$ 17,00 vezes 22,00. O trabalhador gasta R$ 374,00 para fazer, para trabalhar. Vamos lá, R$ 374,00. E você está incentivando o uso do ônibus? Hein? Esse é o incentivo? R$ 374,00 por mês, um trabalhador gasta. E aonde está o incentivo? Se o cara financiar um carro, às vezes, dá mais barato do que pagar o ônibus. Hein? E aonde é que está o incentivo? Eu acho que o sentimento da população com esse aumento é de perplexidade, pessoal. Perplexidade. O povo não quer mais saber de quem é a culpa. O povo quer uma solução imediata para esse problema, está certo? E só aumentam o preço. É preço atrás de preço. Preço atrás de preço. E aí você tenta mudar a politicagem aí, dá tudo na mesma. É um verdadeiro absurdo o que está acontecendo. Se estiver revoltado, pode mandar mensagem para a gente também. 99-252-9989. 99-252-9989. É o absurdo do ônibus que está acontecendo aí. Hein? Que beleza. Que beleza. Hein, produção? O que aconteceu? Essa história está confirmada mesmo? Hein? Olha só o que aconteceu. O cara, para fugir da polícia, teve uma atitude inusitada. Veja só o que aconteceu. Está aí. Não é o Tarzan. Ele está em cima da árvore. Ele foi flagrado dirigindo bêbado lá em Brasília. Foi para cima da árvore para se esconder. E aí ficou duas horas. Ainda deu um baita trabalho para o corpo de bombeiros que teve que arrancar o cidadão do tronco. Pelo menos ele não fugiu com o carro e saiu atropelando as pessoas. Mas olha que ideia maravilhosa que ele teve, hein? Beleza. Fez o bafômetro. Ó, vai em cana. Pera lá. Subiu na árvore. Aí foi bombeiro. Se mobilizou para o cozidão. Hein? Olha lá. No posto da polícia. Ele parou do lado do posto da polícia rodoviária. Subiu na árvore. E aí decidiu fugir da polícia. Que beleza, hein? Mas não estava tão cozido, né? Que para subir na árvore ele conseguiu ali. Pelo amor de Deus. Olha a ideia do bêbado, hein? Que beleza. Que ideia bacana, hein? Além de fazer... Coisa muito errada que é dirigir bêbado. Podia ter ocasionado acidente. Terminou na árvore pendurado com a ajuda do corpo de bombeiros. Na sequência, ele acabou sendo detido. É, realmente o cidadão deu um verdadeiro show nessa aí. Já entrou nas redes sociais do Coisa da Gente? É fácil, viu? É Facebook Coisas da Gente. É só digitar lá Coisa da Gente que já aparece. Nossa página está aqui. É só acessar, só curtir e seguir a gente. O Arthur está cobrando aqui a página do... Ele quer a matéria do Café da Manhã. Então, na sequência, você já vai ter essa matéria aí. Arthur já pode compartilhar com todo mundo. Se você quiser, também pode. Tem foto do pessoal aí, produção? Foto do Whats? Ah, não tem foto. Escreve em abraços, faço foto. Não tem foto. Você vê que legal que está esse negócio, hein, Rafael? Como é que trabalhamos esse jeito? Produção escreve um troço, fala outro. E o Macedão burro aqui chama. Daí fala, pô, esse gordinho é burro aí. O gordinho é burro. Porque o gordinho chama um troço e não tem o troço. O gordinho faz. Aí a Maria Louca está lá em cima. Maria Louca ninguém vê a cara dela. E o gordinho está aqui. O gordinho está com a cara de trouxa aqui. O gordinho que é burro. O gordinho, a Maria Louca escreve. Foto não tem foto. Foto não tem foto. Não tem foto, tem foto. Não tem foto, não tem foto. Não tem foto, tem foto. Não tem foto. Não tem foto, não tem matéria. Põe matéria, não tem matéria. Tira matéria, põe matéria. Não tem, não tem nada. Enquanto isso, o Macedão toma aqui um copo d'água. Olha lá. Eu estou falando. Segunda-feira é cana, é cana. Segunda-feira é ressaca da turma. A turma vem aqui e não sabe o que fazer. Está aqui o Eric. E falaram que não tinha foto. Isso que é o pior. Não tem foto. Daí aparece uma foto. A Isabela está aqui, ó. E está aqui. Mandem mais foto para a gente. Está certo? Mandem mais foto. Está aqui o café do Macedão. Muito bem. Eu quero mandar um abraço também para o Eni, do bairro Fazendinha. Para a Eni, dona Eni, do bairro Fazendinha. Para o Gui Martins, que entrou lá no meu Facebook. Perdi um abraço. Está dado, meu amigo. Paulinho Giro, do Fênix. Fui lá na quinta-feira passada. Rapaz, serviu bem a gente lá. Saiu até meio tonto de tanto comer, viu? E aí, muito obrigado a todos que estão dando essa audiência maravilhosa por coisa da gente. Eu vou ficando por aqui. A gente encerra. Mas amanhã, uma da tarde, está na área. Fui! E aí, Already? E aí, buddy.